Deus, aos Romanos capítulo 12, versículo apenas o de número 11, aos Romanos capítulo 12, versículo 11, compartilha esse culto irmãos, leva ele bastante a frente, Romanos 12, 11, não sejais, é um mandamento, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor, como é que está escrito aí na sua Bíblia, Flávio? Mesma coisa, quem está diferente? Favarão, no zelo não sejais remisso, sede fervorosos de Espírito, servindo ao Senhor, quem está mais diferente ainda? Outra versão, José Maria, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor, quem mais? Diferente, Gerson Honório, não sejais descuidados, sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor, servindo ao Senhor, mais alguém diferente? Não sejais negligentes nas atividades, ferventes, que versão é essa, irmão? Ferventes no Espírito, é a reformada, transformada? Servindo ao Senhor, amém. Seja observado que tem várias versões, mas servindo ao Senhor sempre a mesma. Louvado seja Deus, que o Senhor seja conosco, tomem assento, que as portas todas do Senhor estejam abertas, quem concorda e vai receber, diga amém. Amém, irmão Délio, que estamos pelo YouTube, pastor, só entro no Facebook para comentar, amém, meu filho, Deus abençoe. César Brás, Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe, Maria Luísa, Deus abençoe, Deus abençoe a todos. Meus irmãos, aqui Paulo está trazendo as últimas recomendações, não é? Ele, os escritos de Paulo sempre vão mais ou menos por esta linha, a maioria deles. A primeira parte, Paulo nas suas cartas, ele traz a nós, a nossa identidade em Cristo, o que Cristo foi e fez por nós, e é para nós, e esse privilégio que temos nele. A segunda parte dos seus escritos é, uma vez que fomos remidos e estamos em Cristo, como devemos viver nele? A primeira parte é o conhecimento e a segunda parte é a prática. A primeira parte, ortodoxia, a segunda parte, ortopraxia. A carta aos romanos é considerada a catedral das doutrinas bíblicas. E eu quero louvar a Deus, que eu estou vendo aqui o André e a Renata juntos. Pelo menos eu vi, eu vi. Cadê o André? Hã? Está ali? Ah, pronto, eu vi, eu louvo a Deus. É, então preste atenção nisso. Ali o André, André e Renata juntos hoje, é um, é um, dê glória a Deus igreja. Glória a Deus, muito queridos, conhecidos de muitos anos. É, então, Paulo, ele escreve essa catedral das doutrinas bíblicas, que é a carta aos romanos, e que muitos consideram que, se a Bíblia toda tivesse desaparecido e estivéssemos em nossas mãos, somente a carta aos romanos, dava para descobrir tudo e ainda viver de maneira agradável pelas informações, agradável a Deus, pelas informações desta carta, já poderíamos ser servos de Deus e viver para a glória de Jesus Cristo. Muitos se converteram lendo esta carta, muitos chegaram à luz da verdade lendo esta carta. Um deles, Tomás, Agostinho, Agostinho lendo aos romanos, ele já era um monge e ele foi salvo. Quando uma voz falou para ele, tole e lege, tome, toma e lê. E ele, abrindo o rolo do livro, sai na carta aos romanos e ele tem um encontro realmente com Deus. Lutero descobriu que ele estava sendo enganado, e muitos estavam sendo enganados, porque a salvação, ela vem pela fé, a justificação pela fé, lendo aos romanos, e aí vai. Muita coisa, então é uma carta maravilhosa, aconselho você a ler esta carta novamente. Ele começa a carta falando e revelando, irmãos, que nós somos santos no Senhor. E que ele, o Paulo, antes de ser apóstolo, é servo de Deus. Nós estamos vivendo um tempo que os títulos estão chegando primeiro do que a pessoa. E que nós temos que respeitar as pessoas por causa dos títulos. É claro que a gente respeita por causa do título, mas antes nós temos que respeitar por causa de quem são. Concorda ou não? Então, Paulo disse, servo chamado para ser apóstolo. Eu sou servo. A primeira qualidade de um homem de Deus é ser servo. Nós estamos vivendo num tempo de doutrinas novas. A doutrina da paternidade, em alguns caminhos errados, tem o caminho certo dela. Porque nós temos na doutrina da salvação, nós temos a adoção. Pai é o nosso pai mesmo, nós somos feitos filhos. Mas tem tanta coisa criada por aí que parece que nós não somos sacerdócio real e nem servos mais. Jesus, que é o filho legítimo de Deus, ele disse, eu vim para ser servo. Ele disse, eu vim para ser servo. E eu sou o filho legítimo. Então, tem muita gente tirando o servo daí porque agora nós temos tanto privilégio que ninguém é servo mais. Não. Nós somos servos e Paulo está dizendo, eu sou servo antes de tudo. Então, tem coisa que a gente tem que abrir um entendimento porque senão a gente acaba sendo enganado. Tá? Então, outra coisa maravilhosa é que Paulo começa a revelar que tem muita gente que tem o conhecimento de Deus e está desprezando isso. E porque estão desprezando o conhecimento de Deus, estão sendo entregues aos sentimentos mais terríveis que existem. Romanos 1,19 é seguido. Tem pessoas que dizendo-se sábias, tornaram-se loucas. Paulo começa a falar das inversões que estão acontecendo e ele fala de homem com homem, de mulher com mulher, que é um sentimento mais perverso. Então, ele começa a revelar essas coisas e ele revela até o capítulo 3 e o versículo 20 que todos nós estamos perdidos. Que não há um homem que tenha justiça própria. Mas aí, a partir do versículo 21, ele revela que tem escape. Que tem solução. Que tem salvação. E esse é Jesus Cristo que nos salva. Toda alma que pecar, essa morrerá. Mas tem o dom gratuito de Deus. Se o pecado entrou por meio de um só, o Adão, e aí foi para todos espalhado o pecado, todos pecaram através de um homem só, também o pecado foi tomado por um homem só e todos poderão ser salvos por um homem só, Jesus Cristo. Romanos 5, 17, 6, 17 e aí vai. Então, Paulo, ele vai trazendo as informações. Algumas confusões as pessoas criam nessa carta. Por exemplo, tem gente que pega o capítulo 7 de Romanos, lembrem que a primeira parte está falando da informação de quem somos, de quem podemos ser em Cristo, não é? Mas no capítulo 7, Paulo começa a trazer umas informações que tem gente que usa delas para dar desculpas. Paulo disse assim, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o mal, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Maldito homem que sou, miserável homem que sou. Quando fugirei do corpo dessa morte? Aí tem gente que pega aí e fala assim, está vendo? Nem Paulo, nem Paulo conseguia fazer, nem Paulo, não sei o que, irmãos. Mas leia o capítulo 6 e o capítulo 8 de Romanos e Paulo estaria morto no capítulo 7. porque no capítulo 6 fala que quando eu confirmo a minha fé em Cristo, e isso vem a simbologia do batismo, que eu morro em Cristo, eu ressuscito, eu morro com os meus pecados, eu morro com Ele na cruz, mas eu ressuscito com Ele para viver em novidade de vida. e que a partir daí, o pecado não terá domínio sobre a minha vida. E aí, e o capítulo 6, o primeiro versículo já começando, já começa, como diria uma geração de hoje, detonando com as interpretações erradas. Paulo disse assim, por causa do pecado, então, se a graça abunda cresce por causa do pecado, eu devo viver uma vida de pecado? Qual que é a resposta? De maneira, de forma nenhuma eu posso viver na prática do pecado. Então, Paulo está morto no capítulo 7. Ou não? Ele está dizendo que ele vive uma prática. Está dizendo, o mal que eu não quero fazer, eu faço. E o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Então, ele está na prática do pecado. Ele está vivendo a lei ainda e errado dentro dela. E aí, eu olho para o capítulo 8, que começa dizendo, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão, aí eu poderia pegar essa parte do versículo, e dizer assim, está vendo? Eu posso praticar o erro, porque não tem mais condenação. Eu estou em Cristo. Só que, na versão Thompson, em algumas versões, já acrescenta no versículo esse texto. Mas, se você não quiser e na sua Bíblia não tiver, se você for lá para o versículo 7, para o versículo 13, vai fechar o pacote do mesmo jeito. Nenhuma condenação há para os que estão, primeiro, já está dizendo, não há condenação, se eu estou em Cristo. Mas, tem muitas interpretações, aí, a saber, os que andam segundo o Espírito, e não segundo a carne. Então, Paulo, do capítulo 7, já morre no capítulo 8 também, já teria morro, sido morro. Porque, no versículo 13, ele diz que a inclinação da carne é morte, mais a inclinação do Espírito, vida. Então, Paulo morre de novo. O que está acontecendo? No capítulo 7, Paulo está dizendo quem ele era, antes de conhecer, e antes de estar em Cristo Jesus. No capítulo 8, no capítulo 6, ele está dizendo quem ele é ao conhecer Jesus. Não vive mais na prática do pecado, e o prazer dele é viver no Espírito e andar no Espírito. Ok? É bom, de vez em quando, lembrar isso com os irmãos. Porque tem muitas pregações hoje que estão tirando das pessoas o esforço para não pecar. Elas estão concordando que todo mundo vive no pecado e pronto, acabou. E não é assim. Quem está em Cristo, nova criatura é. Você não consegue se mudar, mas Deus te muda. E quando? Quando eu começo a lutar para andar com Ele. E aí vai. Quando chega, irmãos, capítulo 10, capítulo 11, ele vai falar de tratar quem era Israel, quem nós somos enxertados em Cristo, se Deus desprezou eles que era o ramo original, e se nós brincarmos de servir a Deus, imagina o que vai acontecer conosco. Versículo 22 do capítulo 11, ele diz que nós não podemos ignorar a bondade e a severidade de Deus. Bondade para aqueles que andam com Ele, severidade para aqueles que se apartam dEle. Então, Paulo já estaria tendo a severidade de Deus no capítulo 7. Ó, no capítulo 12, aí ele já chama nós para fazermos fazermos parte da prática. Vocês escutaram tudo isso? Vocês entenderam? Vocês viram quem somos em Cristo e como é essa questão? Agora entendam o que é viver nele. Por isso ele começa fazendo um apelo. Rogo-vos, pois, irmão, por causa destas coisas, por tudo que foi dito, eu tenho um apelo para vocês, que vocês pela compaixão de Deus, apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o culto lúcido, não é vir para a igreja e aqui sermos santos e ao sair da igreja nos tornarmos de volta profanos. não é dentro da igreja ter uma linguagem e lá fora outra linguagem, não, nós temos que ser quem somos em todos os lugares. Viver o que vivemos em todos os lugares. Nós não podemos ter em nós alguma coisa fingida e principalmente o amor. Por isso que ele vai dizer lá no versículo nove, o amor não seja fingido. não pode, Deus não aprova hipocrisia. Deus não quer que representemos, ele quer que sejamos. Por isso que não adianta mandar uma mensagem para o pastor, hoje eu não estou bem, não está bem, mas foi trabalhar com esse não está bem, mas esse estar bem não pode ir para a igreja. Estou falando fora dos protocolos, porque se está gripado realmente infelizmente hoje não tem como. que a contaminação ela é muito forte. Então, não, eu não estou bem, mas você foi trabalhar esse não estando bem, fui, ir para a igreja você não pode estar bem, sendo que Jesus cura em quase todos os cultos da igreja. Tem que ter sacrifício, tem que ter sacrifício. E aí o post que eu coloquei no Facebook, onde está o teu sacrifício? a pessoa diz assim, ah pastor, não estou conseguindo, estou fraco, não sei o que, e vai falando um punhado de coisas, aí você chega para a pessoa e diz, como está sua vida de oração? Lá vem o senhor, como está sua vida de jejum? Ai meu Deus do céu, você está lendo a Bíblia, pastor, não tem tempo para isso mais não, pastor, a vida está corrida, ah, você vai perguntar para a pessoa sobre aquele compromisso, a vida de culto, ela vai sempre ter uma desculpa, você nunca vai cultuar e nunca vai ter compromisso com Deus, se isso não tiver dentro de você, como algo que você escolheu ter e querer. Onde está o sacrifício? A gente sacrifica para ir trabalhar com um problema na perna e vai trabalhar porque precisa, eu não, eu preciso trabalhar, eu tenho que ganhar o dinheiro, aí a gente sacrifica indo trabalhar com a mesma roupa praticamente quase toda vez, a gente sacrifica um punhado de coisa para ir trabalhar, a gente sacrifica para ir para a escola de segunda a sexta, mas só que domingo de manhã, não, eu tenho que descansar, domingo de manhã, as crianças têm que descansar, você obriga a criança a ir para escola, bate, não fica preocupado com trauma, mas para ir para a igreja, não pode obrigar, porque senão vai traumatizar, onde está o sacrifício? Por isso a fraqueza, porque a escolha é outra, e Paulo está dizendo, olha, vocês entenderam quem nós somos em Cristo, agora traga o corpo de vocês para o sacrifício, traga a vida de vocês para o sacrifício, não, pastor, eu não gosto de igreja que fala disso, é por isso que eu estou pensando em sair, pois é, se você sair, for para outro lugar, é uma escolha sua, mas eu quero te dizer uma coisa, a Bíblia não vai mudar, você pode mudar de igreja, mas não muda a Bíblia, esse Romanos 12 está lá naquela igreja também, esse Romanos 12 está também naquela outra, esse Romanos 12 está lá na Espanha também, esse Romanos 12 está em Portugal, está lá na Groenlândia, está lá no Japão, esse Romanos 12 está lá na China, você pode fugir de uma pregação sincera e aberta, mas você não vai poder fugir da verdade, a verdade é eterna, agora comece a lutar para viver a verdade, e eu te digo que virá fé dos céus para você, eu te digo que virá graça dos céus sobre a sua vida, eu te digo que não vai faltar o Espírito Santo te ajudando todos os dias, apresenta esse corpo em sacrifício, mas não vem com negócio de meio termo não, é vivo, é com vontade, o que Paulo começa a dizer no capítulo 12 de Romano, é, põe vida nesse ser vivo, põe realidade nessa sua vontade, dá uma chacoalhada aí, por isso nesta manhã o tema do nosso estudo e eu demorei foi por querer mesmo dar o tema é mostra-me a tua fome e servirei a tua mesa o que Deus falou conosco na madrugada qual que é o tema você quer esses privilégios você quer estar em Cristo você quer o amor de Cristo você quer a salvação eterna você escolhe ser cheio do Espírito Santo então mostra isso muitas vezes nós estamos mostrando que nós estamos mornos meio termo é por isso que o versículo escolhido é esse não seja vagaroso no cuidado no zelo não seja remisso ei você quer viver você quer isso mesmo então põe vida não seja tem até a versão de não seja preguiçoso preguiçosos não sejam nós somos animados para muita coisa e desanimados às vezes para Deus peraí Deus me salvou irmão Sander eu quero tudo de Deus 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 falou comigo muitas ocasiões por sua misericórdia de diversas formas por inspiração usando profetas falando no meu ouvido por sua misericórdia algumas raras vezes e às vezes trazendo a inspiração daquilo que ele está falando e tudo mais e uma das coisas interessantes irmãos é que se você entender para entender o que Deus tem falado conosco se você pegar tudo que ele fala conosco ele está mandando põe vida nisso levanta faça de verdade punha compromisso nisso e uma das coisas que Deus falou nessas ocasiões foi quando uma música do mundo vinha para minha mente só faltava uma vez foi uma música da religião antiga e aí dessa vez uma música do mundo só que o senhor queria falar comigo porque eu estava indagando situações não questionando a Deus mas situações eu cheguei na igreja aquele povo está ali na igreja já estava ali quando a gente chega na igreja a gente olha assim vê todo mundo santo depois descobre que tem uns santos que fazem umas coisas muito esquisitas é assim ou não e aí eu lembro que um irmão falou de um irmão do altar lá e eu falei assim irmão tenha respeito não faça isso e eu novo converti depois eu descobri que o irmão estava certo que aquele fulano de tal praticava aquela coisa foi um absurdo e aí eu fiquei meio assim eu estou chegando agora eu queria ter uns 10 anos adiantado com Jesus eu vim com 27 porque eu não vim com 17 pelo menos eu já teria mais 10 anos de leitura da bíblia 10 anos de conhecimento 10 anos de saber o que fazer para Jesus e tal e aí eu olhava para os irmãos que estavam lá outros que nasceram na igreja e falava assim eles não reagem quando Deus salva a gente a gente vem correndo aí os irmãos que estão na igreja eslau vocês já assistiram o homem de 6 milhões de dólares quem já assistiu vocês são antigos o senhor já assistiu meu Cleomar eu também o Steve o cara aí mostrava ele corria tão rápido que tinha que mostrar ele em câmera lenta mas ele estava tem uns irmãos na igreja que é eslau não é de 6 milhões de dólares não é de 6 milhões de decepção poderia fazer sabe como fazer não é que eu sou traumatizado Paulo tinha tudo para ser traumatizado foi o homem mais violento do seu tempo ou não perseguido por falsos irmãos a própria igreja perseguiu os camaradas diziam que ele era falso que o apostolado dele não sei o que e papapapá e Paulo eu sei em quem tenho crido aí os caras que estão muito tempo na igreja eles conseguem desculpas para não fazer nada é porque me persegue é só eu fazer se me persegue ou infeliz Jesus foi perseguido Paulo foi Pedro foi João foi Tiago foi e você não vai ser perseguido é para alegrar o nosso coração capítulo 5 de Mateus bem-aventurado sois vós por causa do meu nome vos perseguir injuriar falar coisa de vocês fica feliz porque os tantos profetas também passaram por isso não a igreja de hoje traumatiza pega isso como experiência irmão bom aí eu estava olhando para aquele povo que não fazia nada e eu querendo fazer tudo mas não é o lindo amado irmão eu quero que você entenda qualquer um desses que vier e realmente a salvação acontecer eles vão ter o mesmo sentimento o irmão sander tem o mesmo sentimento ou não Deus lavou e converteu o irmão sander de verdade então ele quer fazer algo e ele fica aí me pegando no pé pastor quer fazer pastor o que eu faço pastor calma irmão sander peraí isso é maravilhoso porque é natural a mulher quando teve um encontro com Jesus no capítulo 4 a samaritana que era toda tímida teve um encontro com Jesus ela saiu correndo dizendo achei Jesus achei Jesus achei Jesus isso é natural quando a gente encontra com Jesus a gente quer fazer alguma coisa e eu olhava para aquela situação aí Jesus querendo trazer aquela música do mundo para falar comigo por quê? porque eu conhecia a música conhecia a letra conhecia a história aí a música do mundo fala assim com sacrifício eu criei meus sete filhos do meu sangue eram seis e um peguei com mais de meios que as músicas antigas foi passando quem lembra? é seus misérios abençoado quem está lavado no sangue de Jesus de glória? mas aí Deus estava falando comigo o que acontece no final daquela música? o filho adotivo é que ajuda o pai os outros seis não faltava gratidão no coração no coração dos outros seis o pai com a inchada cuidou dos sete mas só um reconheceu é por isso que eu olho para a Bíblia e a Bíblia diz assim a quem muito é perdoado é porque muito amou a pessoa vem e Jesus lava ele de tudo quanto é pecado ele vem querendo correr reconhece e Jesus falou para mim olha os adotivos fazem muito mais do que os filhos você é um adotivo eu te trouxe do mundo é claro que os que estão na igreja deveriam ser mais fervorosos que eu e eu louvo a Deus que nasceu na igreja praticamente nove anos de idade sempre fervorosa mas é raro agora Deus traz do mundo lava santifica e opera essa obra a gente levanta e já vai nossa eu cheguei atrasado eu tinha que ter chegado mais cedo mas eu vou correr entende ou não e aí Deus arranca lá da prostituição do mundo do crime chega aqui o Marco Aurélio quer ganhar o mundo inteiro chega aqui fulano de tal quer ganhar as almas quer fazer algo por Jesus porque a gratidão está viva na sua vida você que nasceu na igreja acorda em nome de Jesus é um privilégio enorme você está dentro da casa de Deus não experimentou a sujeira não se manchou com o pecado você não feriu tanto Jesus como nós que estávamos no mundo praticando o pecado de ferindo Jesus na cruz levanta seja fervoroso de espírito levanta coloca a vida de Deus aí reage levanta as suas mãos adora de verdade abre a boca de verdade da glória a Deus sirva a Deus de todo o coração se é Jesus dê glória a Deus aplaudindo você já entrou nessa palavra hein você está ouvindo essa palavra ela está fazendo alguma diferença em você ah pastor não levanta a mão porque ninguém me manda não eu só levanto quando eu quero problema seu se é para a glória de Jesus eu levanto quando a gente vem para Deus de verdade a gente fica questionando nada não a gente faz para a glória de Jesus não é pecado é para a glória de Jesus pronto mostra-me a tua fome eu vou servir a tua mesa seja Paulo está dizendo traga esse corpo para o sacrifício faça mãos no mundo a gente que viveu no mundo infelizmente mas a gente traz essa carga do que foi o lixo eu ia para carnaval quando estava trabalhando e tinha que trabalhar às sete da manhã ia dormir seis da manhã e acordava às sete para trabalhar a gente não consegue passar meia hora do culto fica implicado irmão preste atenção sobre essa questão de horário de culto quem revela é o homem quando eu digo que é uma ação do espírito quem revela é o homem ou Deus você tem certeza absoluta as pessoas dizem assim o espírito santo é ético e ele é mesmo só que ele é livre porque é que o espírito santo começa a revelar nove e meia da noite se o culto termina nove e meia porque é que às vezes nove e meia da noite a glória começa a derramar e aquilo renova e avivamento porque Deus quer quebrar de nós esses protocolos nossos Paulo pregou virou a noite o ético caiu da janela interessante né ele estava na janela o sono era pesado mas os outros não dormiram mas o ético dormiu ele estava entre uma coisa e outra você tem que decidir é lá ou é aqui quando era no mundo a saideira vinha sempre não a saideira 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 aí o outro falava vou embora seu covarde você vai embora vai deixar a turma fica aqui sim ou não aí aí quando está no culto que Deus começa a revelar e está falando ah meu Deus do céu quer dizer a saideira no mundo sim mas a saideira no culto não o que é saideira no culto não tem mais uma revelação tem mais um renovo tem mais um batismo com o Espírito Santo não é que no outro dia eu tenho que trabalhar lá no mundo você tinha que trabalhar também cadê o prazer das coisas de Deus a gente quando é novo convertido a gente ora assim Jesus não termina o culto agora não termina não termina não aí irmão não tem que ser rápido porque já passou a hora ah não é possível já passou e aí quando vai esfriando ai meu Deus do céu o culto não acaba é uma tortura o culto mostra-me a fome mostra-me a tua fome mostra-me a tua fome mostra-me a tua fome eu tenho certeza eu tenho certeza que Deus ressuscitou um irmão que eu amo muito com esta frase e eu vou servir a mesa o pastor não pode trazer o que Deus traz Deus quer trazer o que ele traz mas ele quer ver fome irmãos Deus falou pra nós não dar as pérolas aos porcos o Senhor falou assim recolha o que sobejou dos pães que ele multiplicou o que Deus está ensinando dentro do que nós estamos falando aqui ele não joga fora o que vem dele o milagre dele é pra ser aproveitado então se você não mostrar a sua fome como que a comida será trazida pra você especificamente Deus não despreza Deus não lança fora é hora da igreja se tornar realmente fervorosa de espírito o que nós lemos no versículo 11 é um mandamento não sejais vagarosos não sejais é um mandamento escuta aqui você que está parado que até agora não adorou Deus está dizendo pra você não seja assim você que está morrendo espiritualmente não trata a sua causa Deus está dizendo não seja assim sabe que está morrendo vai para o pronto socorro de Deus eu quero ver fome sabe por que muita gente dentro da igreja sai correndo da igreja e vai para o mundo porque tem fome do mundo tem fome de pecar tem fome de prostituição tem fome das coisas erradas elas correm agora mostra uma pessoa com fome de Deus na igreja que não seja batizado com o Espírito Santo que não vem a profecia de Deus para falar com esta pessoa que não vem uma palavra que impacta essa pessoa mostra mostra uma pessoa com fome que Deus não estenda a mão para pegar na mão dele mostra uma pessoa com fome que Deus não traga removo do Espírito Santo nas noites quando dorme me mostra uma pessoa com fome se Deus não cerca esta pessoa mostra-me tua fome e eu servirei a mesa será que a mulher do fluxo de sangue mostrou a fome de ser curada o que que é fome 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 irmãos é um anseio porque você precisa e eu preciso já viu que a pessoa com fome não é o nosso caso literalmente para interpretar isso mas a pessoa com fome ela come qualquer coisa por isso que é perigoso fome tem que ser canalizada para aquilo que de fato precisamos mas a pessoa quando ela está com fome não acha a comida boa a comida certa ela come de coisa não tem um povo que come ratos não tem um povo que come baratas não tem um povo que come as bundinhas da formiga está na jura põe uma manteiguinha mas não come não tem gente que come com boca boa os corozinhos lá dos 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 cocos dá até aquela estouradinha quando tudo vitamina os camaradas os camaradas que vai lá para o Pelopes como punha de coisa como raiz de árvore como folhas por princípio que está com olha o privilégio que você tem na igreja de ouvir palavras maravilhosas palavras que você pode comer toda ela mas será que estamos comendo porque toda palavra que eu como ela produz seiva ela produz força ela produz na minha vida alguma coisa quando eu como ela não pode passar por aqui somente ela tem que chegar aqui e descer para cá Ramakandai mostra-me a tua fome e eu servirei a tua mesa a mulher estava com fome de ser curada ela tinha tudo para dizer não quero ela tinha tudo para dizer vou esperar a morte ela tinha tudo todas as informações para para simplesmente como diz um bom goiano amuar o que é amuar poucos intelectuais aqui a vaca amuou prostrou tinha tudo para desistir eu até faço uma conjectura ali naquela ocasião que eu imagino a mãe dela dizendo minha filha eu não vou te ajudar nessa eu tive tantas decepções você passar por tantas decepções chega mas ela decidiu ela tinha fome de ser curada os pacientes melhores para serem tratados os médicos já dizem isso são aqueles que tem fé e querem ser curados e eu digo como pastor as melhores ovelhas para você cuidar são aquelas que tem fé e querem mudar e querem ser abençoadas aquela mulher disse se eu tocar nas vestes dele tão somente tocar eu vou ser curada e ela saiu tinha fome de cura ela tinha limitações ela tinha fraquezas ela não tinha noção exata das direções que tomar porque Jesus vivia entrando num lugar e saindo outro não tinha esse negócio de satélite de hoje não tinha esse negócio de GPS não tinha esse negócio de descobrir não tinha esse negócio de ligar e perguntar onde ele estava onde Jesus estava passou por aí não ela tinha que saber descobrir e ela tinha tanta fome que ela chegou lá onde ele estava a fome te leva onde Jesus está a fome te leva onde Jesus está Jesus disse você pode me achar tateando você pode me achar com o coração cheio você pode me achar me clamando você pode me achar de diversas formas buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração quando é que eu vou achar a Deus quando tiver fome de encontrá-lo mostra-me a tua fome e servirei a tua mesa aquela mulher foi lá ela achou Jesus naquela dificuldade toda Jesus tinha hora que estava na Samaria Jesus já estava na Judéia mas ela foi lá a fome levou ela a Jesus onde a sua fome tem te levado escute bem isso abre bem os ouvidos por favor em nome do Senhor Jesus quem está na galeria abre os ouvidos que que tipo de fome está aí dentro de você tinha uma menina há muitos anos atrás com 12 anos de idade que a fome dela era beijar eu quero beijar a pastora falou que a pastora quer beijar a pastora minha filha é normal você querer mas com a pessoa certa na hora certa da fome certa espera não pastor tem que beijar fome de beijar se perdeu ninguém tirou dela a decisão porque a fome dela a nossa fome nos leva a buscar aquilo que supre ela entende isso a fome de caim era matável Deus falou não não faça isso domina seu desejo desejo dele a fome dele quer matar abel abel não fez nenhum mal para ele só que era um concorrente dele abel causava muito mal para o coração perverso de caim é por isso que os crentes na terra causam muito mal para o coração de quem quer roubar de quem quer mentir de quem quer viver uma vida dissoluta e aí Deus falou com ele mas a fome dele Deus não tirou porque fome somos nós que temos que direcionar foi lá e matou qual é a fome que está no seu coração às vezes a pessoa tem uma fome de vingança eu quero ver e essa palavra é muito chata de falar mas eu tenho que falar né aquilo que Deus põe na minha mente eu falo no altar eu quero ver a desgraça dessa pessoa aí olha cheguei a arrepiar aqui a fome essa andorinha meus irmãos ela quer beija-flor essa beija-flor meus irmãos ela quer achar o mel por que que ela está arriscando aqui dentro porque ela quer mel se lá na sua casa você pôr pra ela mel você colocar pra ela açuquinha na água ela vai entrar dentro da sua casa arriscar a vida dela sim ou não sim porque ela quer mel a fome dela é de mel qual é a sua fome a sua fome vai te levar ao lugar de suprila entende ou não olha pra cá olha o salmista no salmo 42 abram lá o salmo 42 por gentileza aleluia quem está entendendo que o senhor está falando conosco ele está falando comigo aleluia salmo 42 mostra a tua fome e servirei a tua mesa por isso que Paulo vai dizer lá no início da carta no capítulo primeiro ele vai dizer assim olha aqueles que desprezar o conhecimento de Deus de Deus o que Deus vai fazer entregar ele a sentimentos perversos porque a fome dele é não obedecer a fome da pessoa é desprezar o que sabe e Deus pega e entrega ele supre o desejo dele supre preste atenção olha pra frente olha pra frente supre a vontade dele porque nossa vontade ela é expressa e fica clara com os nossos pés com as nossas mãos por exemplo seu interesse nessa palavra faz você concentrar no que eu estou falando se você não está interessado você concentra em quem está voando é a fome que me dirige os olhos se a pessoa tem fome de prostituição os olhos dela vai ficar olhando para mulheres mal vestidas para homens assim e assim a fome dirige meus olhos a fome dirige minhas mãos a fome dirige os meus pés a fome dirige o meu coração que tipo de fome está aí dentro de você muitas pessoas saíram da igreja porque ai pastor aqui ninguém me quer eu vou eu tenho que arrumar uma namorada isso aí são coisas que eu já enfrentei nesses 20 tantos anos de pastorada não eu tenho que arrumar uma namorada daqui as meninas não sei o que não sei o que e saiu para arrumar uma namorada e está mais perdido do que estava antes até casar casou mas está vivendo uma vida absoluta escute aqui jovens você não quer um casamento você quer um lar você não quer um homem você não quer uma mulher você quer um companheiro você quer uma companheira você quer alguém para dividir seu coração suas decisões sua vida sua história cuidado a sua fome não é de conhecer um homem sua fome é de ter um lar a sua fome não é de conhecer uma moça é de ter um lar amém por isso o salmo 42 nos ajuda muito para a gente entender essa questão do meu do meu interior eu estou me sacrificando uma das coisas para você saber que fome é a que está em você preste atenção nisso é saber é o que que você ultimamente tem desejado tem querido tem se movido o que mais te te ocupa a mente durante os dias da sua história tem gente que acorda de manhã e fala hoje é dia de culto já lembra de manhã hoje é dia tem gente que diz assim nossa esqueci que era dia de culto que fome está dentro de você qual é a fome essa fome pode te curar ou esta fome pode te condenar a fome de Esaú aleluia não de Saú a fome de Saú era a fome de ser líder a fome de Davi era de ser servo a fome de Judas era de ter algo maior a fome de João era de amar Jesus sobre todas as coisas nós temos que buscar irmãos ah se nós realmente abríssemos o coração para entender essa palavra nós íamos sair daqui hoje agora mesmo curado de muita coisa sabe tem gente que está com fome e ali tem uma erva daninha tem até a passagem bíblica Deus é bom quando tinha morte na panela o povo queria comer mas tinha morte na panela mas eles queriam comer assim mesmo porque tinha fome mas aí Deus teve que tirar a morte da panela tem gente que é assim tem uma erva ali ela é daninha mas eu estou com fome eu tenho que encher o pandu e ainda que tenha mal ali ela come assim mesmo porque ela quer encher a barriga Jesus estava com fome presta atenção nisso é o Espírito Santo que está falando conosco você está com fome de ouvir a palavra seus olhos estão dirigidos para o altar o diabo olhou que Jesus estava com fome de comer alguma coisa para bem dele então qual que é a coisa que mais seria tentadora para Jesus o pão e aí o diabo veio e disse assim se tu és filho de Deus diz que eu presto as pedras que transformar em pães a tentação foi real Jesus tinha poder para isso o diabo estava perdendo tempo não ele usou as três piores últimas tentações porque a bíblia diz no livro de Lucas que ele foi tentado os 40 dias mas ao descer do monte três vezes específicas e com certeza com as três balas mais terríveis de satanás contra Jesus na situação que ele vivia diga para as pedras transformar em pães para os filhos de Deus aí Jesus mostrou uma fome maior que ele tinha é isso que Deus quer que a gente entenda você está com fome de casar mas essa fome de casar é maior que a fome de ser cheio do Espírito e dirigido por Deus não vai funcionar sua fome maior tem que ser de ser de Deus de ser cheio do Espírito Santo de ter aliança com Deus de viver no céu de chegar no céu de ser aprovado pelo céu da camacho da ramai e por causa disso eu me sacrifico por causa disso eu me dou porque há uma fome maior por isso que Jesus vai olhar para o satanás e diz satanás nem só de pão viverá o homem ele está 40 dias sem comer mas ele tem tanta fome de servir o pai de ser do pai que ele disse não dá para comer o pão ainda que eu queira ainda que eu tenha muita fome agora eu estou com 40 dias sem comer mas olha eu decidi uma coisa eu tenho mais fome das coisas de Deus nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus viverá o homem tem fervor aí na sua vida ou você está disfarçando nessa manhã onde tem fome tem fervor Jesus disse assim eu tenho mais fome de agradar o meu pai servindo ele conforme a palavra porque eu não vivo do pão que alimenta o meu estômago eu vivo do pão que alimenta a minha alma por isso que muita gente para não chegar atrasado no culto e não por causa do pastor mas por causa da fome de Deus às vezes deixa até de jantar para chegar para o teu amor fiz isso muitas vezes pela misericórdia e graça de Deus ninguém é melhor do que ninguém mas o excelente está ali chegava era financeiro então três fazendas três empresas tinha dia que era uma coisa tal chegava já correndo amor está pronto está tudo não sei o que ia para o banheiro tomava banho para a igreja não era obrigado não queria mostrar para o pastor mas eu queria mostrar para Deus a fome que estava na minha alma eu estou nesse altar porque Deus é misericordioso e gracioso achou em nós confiança por sua misericórdia me deu graça mas porque eu tinha fome e tenho fome eu não estou aqui para outra coisa se não para servir a Deus e ser instrumento dele conforme a vontade dele a minha fome é agradar a Deus eu falo isso com simplicidade não tem outra não tem outra coisa não tem outro interesse então meus irmãos Jesus ele dá um exemplo e ele a referência nossa incomparável e maior disse não o que foi você está com fome de que ai meu estômago nossa pastor estou numa fome que eu não sei o que mas olha Deus tem uma palavra quentinha do céu para nós aqui nessa não sai daqui de jeito nenhum porque eu tenho fome da palavra aleluia Jesus acabou de dizer noiva minha escute o que eu estou falando eu vim para vos dar vida e vida com abundância eu tenho fervor para vós diz o senhor da igreja por isso o salmo 42 vai nos ajudar também como a coça como o servo o servo para ficar melhor entendido Brahma como o servo ele clama bus suspira pelas correntes das águas assim igualmente a minha alma suspira por ti ó Deus ele queria achar algo para revelar a sede que ele tinha de Deus e ele viu as corças as corças em dificuldade em apertos os leões correndo atrás das corças e elas desesperadamente precisam achar água porque ao entrar na água as forças se renovam e elas conseguem escapar das feras e ele assiste aquilo e agora o salmista aleluia aleluia ele diz é assim tem uns leões aí correndo atrás de mim parecendo leões mas é a maldade tem tanta coisa acontecendo querendo me derrubar mas eu vou achar as águas da tua glória as águas da tua presença e eu vou mergulhar dentro de ti e eu serei renovado e vou escapar dessas coisas e eu me encontrarei em ti ele diz claramente então no versículo 12 a questão é a minha alma tem sede de Deus e não é de qualquer Deus não é de um Deus que está numa escultura que está num quadro que está num crucifixo inventado pelos homens não ele diz a minha alma tem sede de Deus do Deus vivo eu não quero achar o Deus da parede eu não quero achar o Deus que eles inventaram num crucifixo embora o Deus que eu procuro passou pela cruz do calvário eu quero achar o Deus vivo que não tem como pendurar no pescoço não tem como fazer um quadro dele não tem como criar a imagem dele porque também é proibido mas tem como encontrar com ele e ele vem morar dentro de mim eu quero esse Deus e aí ele faz uma indagação para a alma sedenta quando entrarei me apresentarei ante a face dele quando vai acontecer vocês lembram quando quando quantas pessoas casadas aqui temos casadas os demais vão se casar no tempo de Deus ó só uma que quiser receber a benção outros aqui quiser também os demais vão se casar no tempo de Deus até o Zé Maria levantou a mão então irmãos quando você conhece a noiva de fato ama você tem um você faz pergunta para você nossa que dia que vai ser o casamento como que vai ser meu Deus aí no dia do casamento aí você chega lá no altar já entrou que o homem entra primeiro aí o pastor fala dá um sorriso aí tá tudo bem será que ela vai vir pastor vai meu filho fica tranquilo você tem aquela expectativa de como vai ser quando vai ser não pode ver a noiva antes aí de repente todo mundo vai aí a noiva aparece eu não sei porque todo mundo levanta para ver a noiva mas todo mundo não levanta para ver o noivo e o noivo é mais importante que a noiva sim ou não o noivo é ou não é mais importante que a noiva Jesus é o noivo aleluia achei uma bíblia aqui Tiagão Deus é bom tem nos ajudado aí quando ela aparece parece que entra uma paz aí a aflição fica subjugada pela paz ela vem aí quando ela começa a andar para o lado do noivo a aflição começa a bater de novo meu Deus como é que vai ser que você tem para parar quando está diante do pastor eu que fiz umas dezenas de casamentos irmão é terrível tem uns camarada tem uns que é bom que fica prestando atenção direitinho mas a maioria fica assim se pudesse termina logo pastor mas é uma coisa aqui é um desejo de ver a face de Deus por isso que a bíblia fala que a igreja é a noiva e ele é o noivo a bíblia fala que vai ter um casamento da igreja com ele e muito mais ó abraço brinária o céu vai se abrir aleluia o céu começa a se abrir toda a vida e toda a vida e reclamar tudo o rei 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 Vai chegar a hora Vai chegar a hora Tem que ter fome na igreja Aleluia Não dá mais tempo Passou o tempo Mostre A tua fome E eu servirei A tua mesa Quando vier orar Ora com fervor Quando o sono vier Você diga Sai nome de Jesus Tem um amigo Pastor Joaquim Ele abre a boca Quando o senhor não aceita Entra Senhor eu quero Eu quero a tua presença Eu quero sair daqui sendo tocado Pela tua glória Põe fervor aí Põe fervor no louvor Quando vier tocar Quando vier tocar Toca com fervor Quando for orar Não disfarça Ora de verdade Ele diz As minhas lágrimas Servem-me de mantimento Dia e de noite Por quanto me dizem constantemente Onde está o teu Deus Quando alguém falar para você Onde está o teu Deus Quando a sua mente Indagar você Onde está o teu Deus Quando o diabo Falar para você Onde está o teu Deus Levanta com fervor E diz Embora eu não esteja sentindo Porque eu estou na batalha O meu Deus Continua no trono Ele continua reinando Ele vive para sempre Ele tem caráter Ele é maravilhoso E ele está comigo Todos os dias Tenha fervor Tenha decisão Davi diz no Salmo 6 A minha cama Nada nas minhas lágrimas Ele usa uma expressão De exagero Para nós entendermos O quanto ele estava chorando Mas no final do Salmo Ele diz E o Senhor me ouvirá O Senhor me ouviu O Senhor me ouviu Põe fervor Põe desejo Põe vontade Põe prazer Põe alegria Põe a vida nesse altar Fique sobre os pés Uma coisa boa Para alimentar a sua fome É o que ele diz No versículo 4 Quando me lembro disso Dentro de mim Derrama a minha alma Pois eu havia ido Com a multidão Fui com eles A casa de Deus Com voz de alegria E louvor Com a multidão Que festejava Quando você Passar por essas lutas Lembra o quanto Deus é bom O quanto é maravilhosa A sua casa O quanto é maravilhoso O seu renovo O quanto é maravilhoso O seu avivamento Ele já fez na sua vida Ele vai fazer de novo E pode fazer maior Do que já fez Ele já te batizou Tem tempo que você não fala Em mistério Ele pode derramar mais línguas E um renovo muito maior Do que já derramou Entenda Em nome de Jesus Seu ministério Está um pouco apagado Então levanta Em nome de Jesus Mostra a tua fome Não há fome de desistir Não há fome de fechar a porta E desistir Não há fome de ir para um quarto Depressivo Não Mostra a fome de querer Deus De estar com Deus De ser avivado por Deus De ser renovado por Deus De ter a vida de Deus De ter a história de Deus Lembra 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 O quanto Ele já te tocou O quanto Ele já te avivou O quanto Ele já falou com você Lembra E quando a tua alma te abater Versículo 6 Seguinte Vale com a sua alma Soliloquiar Vale com a sua alma Oh minha alma Porquê te abates? Porquê que você ficou assim Minha alma? Porquê que você está pensando Essas coisas Minha alma? Oh minha alma Porquê te abates? Espera em Deus Como é gostoso esperar Em quem tem resposta Como é gostoso esperar E quem tem poder Para resolver os impossíveis Como é maravilhoso Olhar para quem Está com a mão estendida Espera em Deus E aí ele põe uma esperança Pois eu ainda O louvarei Vai chegar o dia de cantar Hoje é o dia de tristeza Hoje é o dia de tristeza Amanhã será o dia de alegria Rouba sai Eu passei Pela decepção do lar Mas vai chegar o dia de passar Mas vai chegar o dia de passar Pela alegria Pela alegria do lar Eu passei por baixas Mas chegou o dia das altas Espera em Deus Escute Está gostoso Essa manhã Não está? Eu já falei aqui Algumas vezes Mas sempre que vem Temos que falar Temos pessoas novas Outros tantos É O camarada chegou Morava numa ilha Preste atenção nisso Por favor Não é hora de movimentos Por gentileza O camarada morava numa ilha Conheceu uma linda Moça E ela conheceu Um lindo rapaz E eles se apegaram Se Apaixonaram Se amaram E um amando o outro O rapaz chega para a moça E diz assim Olha Eu tenho que ir Porque aqui não há recursos E eu tenho que comprar Os nossos móveis Eu tenho que Tentar comprar Nossa casa E eu vou sair da ilha E vou Tentar a vida E eu só quero Uma coisa de você Que você prometa Que vai me esperar Posso demorar Posso demorar dois anos Três Cinco anos Você me espera Ela disse Espero Aí ele disse assim Mas como que eu vou saber Que você está me esperando Quando eu voltar Vamos fazer o seguinte Eu quero Eu quero que você Todos os dias Coloque uma fogueira Na praia No lado de onde Os navios chegam Porque a primeira coisa Que eu vou fazer Ao estar retornando É ver se essa fogueira Está acesa na praia E se ela estiver acesa Eu saberei que você Me esperou E correrei Para os seus braços Nós vamos nos casar E passou o tempo Salvo engano Seis anos E esse rapaz Agora alcançou Seus valores E estava voltando E ele ansioso Para saber Se havia uma fogueira Naquela praia E chegando perto da ilha Ele tentando enxergar De longe Quando aproximou Na medida certa Ele viu Uma fogueira Enorme Alto fogo Aquela fogueira enorme Oh minha amada Ela estava esperando E ele prazerosamente Chega àquela ilha Prazerosamente Se casa E é isso que Deus Quer de nós Minha noiva Minha noiva Pra eu saber Que você está Me esperando Pra eu saber Que você Quer casar-se Comigo Eu quero ver Mais fogo Alevanta Vamos nos enxer mais Do Espírito Santo Vamos nos alegrar Mais Eu tenho Jesus Eu achei Jesus Ele é meu Deus Laracandarai O céu começa a se abrir Toda Toda Cristo Rei dos reis Rei dos reis Amor 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 Salve, salve, salve Salve, salve Salve, 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 salve Salve, 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 salve Salve, 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 salve Lembrar de todos, que se ouvem. 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 Sim, aonde começa, onde tem fervor. Lembrar de todos, que se ouvem. Lembrar de todos, que se ouvem. Lembrar de todos, que se ouvem. Se coloque no altar de Deus agora, se coloque no altar de Deus agora. Se Ele aprovar, Ele vai mandar fogo. O fogo do fervor, o fogo do avivamento, o fogo das mudanças, o fogo de uma nova maneira de viver com o Senhor. Uma nova maneira de viver a vida com o Senhor. E de viver a vida com o Senhor. Recebem o fervor do Espírito. Você que está pela internet, recebem o fervor do Espírito. Alegra na sua casa, alegra no seu escritório, alegra no seu escritório, alegra no seu lar, no seu apartamento. Alegra aí, onde você está nesse jardim. Você está ouvindo o culto e vendo o culto no jardim. Esse lugar é verde, é bonito. Mas mais bonito é o que Deus está fazendo no seu interior. Recebem o fervor do Espírito. Oh, maravilha. Noiva minha, noiva minha, acende a fogueira. Acenda a fogueira da adoração. Acenda a fogueira da gratidão. Acenda a fogueira da esperança no Filho de Deus. Acenda a fogueira da confiança, da fé no Filho Santo de Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Canta. Isso é melhor do que almoçar, aleluia. Isso é melhor do que estar no sofá, numa cama. Isso é mais gostoso do que tudo. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado, meu Deus. Aleluia, 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 ale